E aí pessoal, aqui quem fala é o Sonia Tan E hoje vou dar continuidade aos jogos grátis do mês de maio Esse Gianna Sister Twisted Dreams Direct Towers Cut Então vamos dar uma conferida aqui Eu já tinha jogado esse jogo antes porque meu irmão comprou né Como eu compartilho a conta aí com ele aí Já tinha esse jogo, joguei um pouquinho Então vamos lá, vamos dar uma conferida aqui Não sei o que que significa isso Vamos jogar Aqui a gente pode mudar entre vermelho e amarelo Ih, já morreu Difícil hein Pode pular, tem que dar o ataque né E aí E aí E aí Não é fácil como parece não Que caraca Eu que sou ruim demais né Nossa Nossa Ui Meu Deus Sabia que você morre e começa em nenhum lugar praticamente Se não Não é só E aí Não é? Olha só Tchau Morreu. Ah, então tinha dado checkpoint naquela bandeirinha. Achei que... então eu tenho a sorte mesmo de ter morrido justamente no checkpoint. Ah, checkpoint. Ah, checkpoint. Ui, quase que eu fui. Checkpoint. Ah, 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 checkpoint. E aí É fácil não É fácil não Tem que ficar trocando os poderes o tempo todo Tem que mudar para esse aqui Olha, ele fecha aqui Isso é rápido E aí 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 Você sabe E aí E aí Pesca, cara. Difícil, hein. Não, não, não. Não está girando, tá. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Já deu pra ver a minha falta de habilidade Muito obrigado aí pra quem assistiu Valeu, fui